Bom dia, boa tarde, boa noite meus irmãos, aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de Espiritismo, Umbanda e Espiritualidade. Então deixa eu só fazer uma transiçãozinha aqui, hoje nós estamos aqui no Livro dos Espíritos, deixa eu colocar aqui, Livro dos Espíritos, capítulo 7, Retorno da Vida Corporal, União da Alma ao Corpo, item 2, tá? Estamos no capítulo 7, no item 2. Aqui a gente está falando mais uma vez, nós estamos falando mais uma vez de reencarnação, a gente falou no capítulo anterior sobre a reencarnação, antes do Espírito chegar a esse movimento, tá? O que o Espírito pensava, como o Espírito se sentia, beleza. Neste momento, estamos falando do momento realmente da concepção, em que o Espírito vai se conectar no corpo físico, ele literalmente vai reencarnar. Então, nossa Umbanda, que é uma religião que acredita reencarnacionista, que acredita na reencarnação, nós vamos ter esse processo de conexão espiritual. E como é que isso se processa, meus irmãos? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui, então aqui a gente vai estar na pergunta 334, vamos lá, opa, então na pergunta 334, é o seguinte, em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção. Então o que é a concepção? É quando o óvulo se une ao espermatozoide. Então, como é que então isso se processa? O pai e a mãe vai ter uma relação sexual, ou seja, existe uma relação sexual, o espermatozoide se une no corpo, o espermatozoide se une com o óvulo. Aí ele continua, mas não se completa, se não no momento do nascimento, ou seja, então ela começa no momento em que o espermatozoide se une ao corpo e termina no momento do nascimento. Desde, termina o que? A união da alma ao corpo. Ela começa num jeito e vai chegar ao seu ponto máximo no nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, aí ele se liga por um laço fluídico, ou seja, existe ali, naquele processo de reencarnação, um acontecimento. No momento da concepção em que o espermatozoide se une ao corpo, existe uma liberação de energia da matéria. Essa liberação de energia da matéria se une com a energia do espírito que está ali. Mas quem faz isso? Existem espíritos capazes de fazer isso. Normalmente, isso é orientado pelo chefe de cabeça, o espírito que acompanha você pela sua vida inteira, certo? O espírito designado para tomar determinado corpo, aí ele se liga por um laço fluídico, que se vai encurtando cada vez mais até um instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa dos seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Ou seja, então, deixa eu voltar aqui. Então, o que que acontece? Existe uma liberação de energia no momento da concepção. Essa energia cria um poder no óvulo, um poder atrativo, certo? Ele absorve energia. E naquele momento há uma ligação do espírito àquela célula. Como é que ocorre esse processo? Esse processo ocorre por determinação de dirigentes espirituais, certo? Seguias de cabeça, chefes de cabeça, certo? Aqueles que determinam a tua encarnação. Normalmente, o seu chefe de cabeça, o teu guia-chefe, ele participa desse processo, porque ele te acompanha do momento do teu nascimento até o momento da sua morte, do corpo físico. Nesse processo, o óvulo se liga à energia do pé espírito, do espírito. Esse processo vai ocorrendo ao longo da gravidez. Célula a célula, o espírito vai se conectando no corpo físico que está nascendo. A cada momento em que esse laço vai se achegando, vai se fortificando, o espírito vai perdendo a sua consciência. Então, no momento do nascimento, é como se quando o neném está ali, lá pelos seis, sete meses de gestação, o corpinho já está praticamente todo formado, exatamente todo formado. O cérebro, a mente do espírito, já está conectada na mente daquele ser que vai reencarnar, daquela matéria que vai reencarnar. Então, o espírito que dá vida àquilo ali, ele já está embotado, porque o cérebro de um adulto, imagina o seguinte, o cérebro de um adulto encaixado no cérebro de uma criança. Para que isso ocorra, precisa ter uma redução perispiritual. Então, as capacidades intelectuais, as capacidades emocionais do espírito, elas precisam ser comprimidas. Imagina aquele arquivo de zip, aquele arquivo que vai comprimir toda a informação codificada, certo? E vai colocando um cérebro menor. Então, é como se fosse uma pasta menor do que o arquivo. Então, precisa ser codificado para que aquele arquivo vá caber naquela pasta ali, que é o cérebro infantil. Então, nesse processo, existe um processo de perturbação do espírito, aonde a sua consciência começa a ter como se fosse um sono, um sono espiritual. No momento do nascimento, a ligação desse laço físico fica no seu máximo, e quando a criança nasce, ela está reencarnada, certo? O espírito, aí a gente continua aqui, deixa eu fazer a transiçãozinha aqui. A união entre o espírito e o corpo é definida desde o momento da concepção. Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a tomar o corpo que lhe foi designado? Então, ele está perguntando o seguinte, olha, se existe um laço fluídico que só está 100% conectado depois do nascimento, o espírito antes disso, antes de nascer, ele pode se desconectar se ele quiser? A espiritualidade vai dizer o seguinte, a união é definitiva no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que foi designado para o corpo. Mas, como os laços que o prendem são muito frágeis, fáceis de romper, podem ser rompidos pela vontade do espírito que recua ante a prova escolhida. Nesse caso, a criança não vinga. Então, aí ele fala assim, durante o primeiro período, o espírito poderia renunciar a tomar o corpo que lhe foi designado? Então, deixa eu voltar aqui. Olha só, vamos pensar. O laço começa na concepção e termina no nascimento, tá? Então, ou termina não, e termina de se unir. Então, ele começa uma união na concepção e essa união fecha, completa, no nascimento. E aí a espiritualidade vai perguntar, olha, se ela só se completa no nascimento, o espírito pode voltar atrás? A espiritualidade diz o seguinte, olha, o espírito pode voltar atrás sim. O laço, ele é muito frágil. Então, se o espírito, no meio do caminho, se arrepender, tiver medo, esse laço pode se romper. E aí, eles também dizem o seguinte, mas não pode entrar outro no lugar. Se esse desistir, não pode entrar outro no lugar. É aquilo que a gente falou, a união é célula a célula, certo? O corpo, ele é moldado para aquele espírito. Se o espírito desistir, a criança morre. Aborto natural. Beleza, galera? Então, vamos voltar aqui. 3, 4, 6 O que acontece? É o espírito se o corpo que ele escolheu morrer antes de nascer. Aí a espiritualidade responde simplesmente, escolhe outro. Então, vamos colocar aqui, vamos voltar. Vamos colocar aqui o seguinte, pessoas que tentam engravidar e não conseguem. Engravidar e não conseguem, não. Engravidam, mas a mulher tem alteração no seu corpo físico e existe o abortamento prematuro. Útero que não segura, descolamento de placenta, hipertensão, diabetes na gravidez, várias doenças que podem acontecer. O que a espiritualidade diz? Olha, se não foi o espírito que desistiu, houve alguma alteração da matéria da mãe, da matéria do próprio corpo físico, que por algum motivo ficou imperfeita mediante aquele processo de reencarnação, o espírito, o corpo vai morrer, o espírito se desconecta e sem problema nenhum. O que vai acontecer? De repente, ele vai escolher outro corpo, no mesmo casal ou com outro casal, certo? Mediante as necessidades da reencarnação. Então, vamos dar continuidade aqui. 346A. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? A imperfeição da matéria, na maioria das vezes, são as causas dessas mortes. Então, é aquilo que a gente falou, imperfeição da matéria. Tanto da matéria da mãe, que hospeda aquele espírito, quanto do próprio corpo físico do espírito, do que vai reencarnar. Aí, ele dá continuidade aqui. Que utilidade pode ter que, para o espírito, a sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois de nascer? O ser ainda não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência. A importância da morte é quase nula. Frequentemente, como já dissemos, trata-se de uma prova para os pais. Isso aqui, realmente, eu, deixa eu voltar, eu não gosto muito de dizer prova, que é castigo, eu não gosto de dizer essas coisas. Mas, a gente não pode deixar de pensar que um abortamento para um pai e uma mãe que querem aquele bebê, realmente, é uma circunstância bem difícil. Realmente, é uma prova para que eles tenham a capacidade, realmente, tem mães que não conseguem manter uma gravidez, tem que fazer tratamento. Isso, realmente, é uma questão de provação para eles. Mas, é aquele negócio. Cada momento que passa, cada circunstância adversa, ela depende muito da capacidade de cada um. Então, de cada capacidade de cada um de entender a circunstância e ter perseverança. Então, eu conheço casos, na minha própria família, que as coisas fluíram, teve os seus momentos de dificuldade, mas, depois, tudo deu certo. E aí, vamos voltar aqui. Pergunta 3, 4 ou 8. O Espírito... O Espírito sabe como acontece... O Espírito sabe, com antecedência, que o corpo, por ele escolhido, não tem possibilidade de viver? Sabe algumas vezes. Mas, se escolheu por esse motivo, é que recua ante a prova. Então, é... O que que acontece? É... Aqui, nessa questão, a gente pode pensar o seguinte. Se o Espírito souber que não vai vingar o corpo físico, ele pode recuar. Mas, muitas vezes, há a necessidade dele escolher um corpo que não vai vingar, mesmo porque o próprio perespírito dele pode atrapalhar o desenvolvimento do corpo físico. Como é uma mistura de genética com molde espiritual do próprio corpo perespiritual do Espírito, ele pode atrapalhar o desenvolvimento da matéria. Então, por exemplo, pessoas que tiveram mortes e acidentes com alteração muito grande do corpo perespiritual, pessoas que foram para o plano espiritual e o corpo perespiritual virou, sei lá, por exemplo, uma caveira, ficou todo deteriorado, muitas vezes ele escolhe para nascer, e só para que aquela encarnação, naquele momento, ele recebesse uma energia que melhorasse o perespírito dele. E aí, ele voltaria a ter uma composição perespiritual mais natural. E depois, num outro momento, teria uma encarnação que pudesse vingar, uma conexão corpo físico que pudesse vingar a criança, certo? Então, assim, existem várias coisas que podem se pensar aqui, mas eu não vejo de uma forma muito simplista isso, não. Isso aí depende de muitas coisas e vai depender, assim, caso a caso, tá? Vamos voltar aqui. Pergunta 349. Quando falha uma encarnação para o Espírito, por uma causa qualquer, é ela suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre imediatamente. O Espírito necessita de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior. Ou seja, vamos voltar aqui. O natural é. Se não vingou aquele corpo, vai ter um processo de recolhimento do Espírito para que ele se reajuste. Ele passou pelaquela transição, que é uma transição difícil. Quando ele sai daquele processo, ele precisa reorganizar a mente para que ele possa escolher um novo corpo, para escolher, trabalhar, ver toda a questão da encarnação dele. Então, esse processo aí é muito complicado. Então, normalmente, ele precisa de um tempinho, certo? Esse tempinho, aí a espiritualidade fala, mas tudo tem sua exceção. Nem sempre tem esse tempo. Se houver uma determinação, olha, é necessário reencarnar. Ele vai tentar ali o perispírito, mas aí ele já vai ser preparado para isso, certo? Vamos voltar. Ele, o Espírito, tá? Vamos voltar. Pergunta 350. O Espírito, uma vez unido ao corpo da criança, e não podendo mais retroceder, lamenta algumas vezes a escolha feita? Aí a espiritualidade vai responder. Querem perguntar se, como homem, ele se queixa da vida que tem? Sim, se desejaria a outra? Sim, se lamenta da escolha feita? Não. Aí ele fala assim, como um homem, ele reclama da vida? Sim. Todos, quem de nós, deixa eu voltar aqui, quem de nós não reclamamos, certo? Mas aí ele fala, olha, mas ele reclama da escolha? Não. Ele não tinha escolhido isso antes? Não foi já acordado? Então, por que ele reclamaria da escolha que ele fez? Ele pode reclamar da vida que está tendo, porque na reencarnação a gente vai vivendo a vida e vai reclamando, a gente reclama, a gente pega ânimo para fazer as coisas. Então, é a vida comum, gente. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu voltar de novo. Sim. Se desejaria a outra? Reclama da vida que tem? Sim. Se lamenta da escolha feita? Não. Porque não sabe o que escolheu? Ele não sabe o que ele escolheu? O Espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha de que não tem consciência. Então, ele apagou aquilo da mente por um processo de sonolência. Mas pode achar muito pesada a carga. E se considera, acima de suas forças, é então que recorre ao suicídio. Mas isso é aquilo que a religião fala para sempre, né? Nós, como religiosos, acreditamos que o suicídio não é a melhor forma de caminhar na existência terrena. É um sofrimento para quem fica, é um sofrimento para quem vai. Então, é muito importante tudo na vida, as escolhas que nós temos. Certo, galera? Então, a gente escolhe. A gente é responsável por aquilo que a gente escolheu. Então, vamos voltar aqui. Pergunta 351. No intervalo da concepção ao nascimento, o Espírito goza de todas as suas faculdades. Aí entra aquilo que eu falei. Mais ou menos. Segundo a fase, porque não está ainda encarnado, mas ligado ao corpo. Ou seja, o Espírito tem uma conexão, um laço fluídico com a matéria. Quando ele acaba de conceber, ele tem plena consciência do que está acontecendo. Só que, conforme o corpo vai se desenvolvendo, o corpo espiritual vai ficando mais junto pelo laço fluídico da matéria. E a matéria vai começando a dominar o Espírito. E aí, nesse processo, a mente da pessoa que está ali, ela começa a restringir a consciência. Então, aí ele fala, desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o Espírito. Mas o que é essa perturbação? Essa perturbação, olha só, galera, essa perturbação é como se fosse uma sonolência. A pessoa fica louca não, porque as pessoas acham que vai ficar perturbado da mente. Não é isso. A pessoa vai tendo um entorpecimento. Ela vai ficando sonolenta. Então, aí ele volta aqui. Deixa eu voltar aqui. Nesse plano, envolve o Espírito. A perturbação começa a envolver o Espírito. Advertido assim que chegou o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos o de um Espírito encarnado, durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam. Assim como a lembrança do passado se apaga desde que entrou na vida. Mas essa lembrança volta pouco a pouco à memória no estado de Espírito. Ou seja, vamos voltar aqui. Entenderam, gente? O Espírito se liga ao corpo. Ele entra num estado de perturbação. Ele começa a ficar mais conectado à matéria. Nesse processo, ele vai se conectando a essa matéria. O corpo vai se desenvolvendo. Ele vai entrando num processo de cada vez mais torpor. A pessoa vai ficando... Sabe quando a gente vai querendo dormir? Fica meio que acordado e dormindo. Então, ele vai entrando até um processo de sono profundo. Quando vai chegando já no final da gravidez, é um sono profundo. Que quando ocorre o nascimento, o laço já se completou. E aí o Espírito já está encarnado. E aí é o processo que a gente já conhece. Certo? Então, vamos voltar aqui. Pergunta 352. No momento do nascimento, o Espírito recobra imediatamente a plenitude das suas faculdades? É uma pergunta até idiota que Kardec faz. Olha só, no momento do nascimento, o Espírito recobra imediatamente a plenitude das suas faculdades? Uma criança sabe a mesma coisa do que um adulto sabe? Mas vamos lá, Kardec fez a pergunta. Não. Ela se desenvolve gradualmente com os órgãos. Ou seja, aquilo que eu falei. A memória, ela vai restringindo. Ela é zipada e colocada dentro do cérebro infantil. Ela está comprimida. Nesse processo de compressão, a lembrança da vida passada se esvai. Ela vai começando a desenvolver a memória, as coisas da vida natural dela. Como dizem, como não. No desenvolvimento natural da criança. Ele se encontra numa nova existência. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias voltam pouco a pouco. Como um homem que acorda e se encontra numa posição diferente da que ocupava antes de dormir. Então, olha gente. É a vida de uma pessoa normal. Uma criança nasce. Ela vai se desenvolver. Ela vai ter novos pais. Novos não. Os pais dela. Em relação à vida anterior. Mas esqueça. A partir daquele momento do nascimento, não tem mais vida anterior. É essa a vida. Então, a gente tem que começar a entender esse processo. A partir dali, vai ser um desenvolvimento natural de uma criança. Com todas as capacidades. Com todas as dificuldades que ocorrem para os pais. Para a mãe. Para o desenvolvimento. Para a escola. Para tudo. Então, aí a criança já reencarnou. Vamos voltar. Opa. Vamos lá. Aqui é o seguinte. Vamos lá. Pergunta 353. A união do espírito com o corpo não estando completa e definitivamente consumada, se não depois do nascimento, pode considerar-se o feto como tendo uma alma? Aí a espiritualidade vai responder. O espírito que lhe animar existe. O espírito que deve animar existe. De qualquer maneira, fora dele. Propriamente falando, ele não tem uma alma, pois a encarnação está apenas em vias de se realizar, mas está ligado à alma que lhe deve possuir. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, o que ele quer dizer com isso, galera? O espírito do feto está ligado ao espírito do... O espírito do feto. O corpo do feto está ligado ao espírito daquela pessoa que vai se conectar no momento do nascimento. Ele se liga célula a célula. Mas o que vai fazendo essa ligação é esse cordão fluídico, esse cordão umbilical energético. Ele fica, segundo informações, ao lado do corpo da mãe. Conectado, como se fosse uma pequena esfera energética ao lado do corpo da mãe. Conectado com aquele útero. Gradativamente, no final da gravidez, que esse laço vai se fundindo, o pé espírito se amolda na forma da matéria, do neném que está ali dentro do útero, da matéria que está ali dentro do útero. Então, conforme isso, ele vai se achegando muito próximo. Mesmo ele não estando ligado completamente, ele está ali, certo? Aí a espiritualidade vai responder. Você pode dizer que ele não está acoplado à alma, mas está. Ele não está ligado completamente, encaixado completamente, mas ele está ali conectado, certo? Vamos voltar. Aqui, ele vai perguntar o seguinte, como, pergunta 3, 4, 3, 5, 4, como se explica a vida intrauterina? É a de planta que vegeta, é a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que completa ao nascer com a vida espiritual. Essa pergunta é muito, ela não responde 100%, galera. Então, olha só, quando a gente fala assim, vegeta, é como se fosse um coma, certo? É como se fosse, a vida intrauterina é uma vida de coma, mentalmente falando. O espírito que está reencarnando, ele não está com consciência do que está acontecendo. Então, nesse processo, ele pode ter ali, usar a palavra vegetativo, mas não é uma vida de uma planta. A vida animal é animal, a vida da planta é da planta. Então, com essas palavras, ele embola um pouco aqui, que eu não concordo muito com isso. Então, a gente vai botar dentro do que a gente entende como melhor explicação, certo? Então, bota como se fosse um coma. Então, que o espírito, a consciência, fica dormindo e o corpo, ele vai estar ali funcionando na sua função básica, tá certo? Que é absorver alimentos, excretar e assim sucessivamente, tá? Vamos lá. Pergunta 355. Há como indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não tem possibilidade de viver e com que fim acontece isso? Olha, vamos lá. Isso acontece, aí a espiritualidade responde, isso acontece frequentemente e Deus que o permite, Deus o permite como prova. Aí vai a palavra chata, seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. Vamos lá, essa palavra chata pra caramba, que é uma prova, que é sofrimento. Não, olha só, vamos colocar. É como uma necessidade, é uma necessidade. Se o espírito passou por uma vida toda turbulenta anteriormente e o seu interespírito está destruído, ele não vai poder reencarnar ou vai reencarnar, se ele tiver que ter uma prova, que uma prova não é, tá vendo? Até eu tenho que pensar como prova também. Se ele vai ter uma reencarnação, que ele precisa ter um corpo físico equilibrado, ele não vai poder reencarnar com alterações físicas. E o perespírito do espírito estava com alteração. Então ele precisa reorganizar por uma necessidade da encarnação, na próxima reencarnação dele, ele tem a necessidade de ter um corpo adequado. Então ele precisa de um momento de transição para adequar esse corpo. Como o perespírito dele está todo destruído, ele vai passar por um momento de transição para poder reorganizar esse corpo físico. Aí sim, ele entra numa encarnação onde o corpo físico vai poder ser organizado claramente. Então, aí ele fala assim, Deus permite essa prova. Não, não é uma prova, é uma necessidade. Deus permite que isso aconteça para o perespírito se organizar, certo? E aí depois ele tem o caráter de encarnação que precisa para o aprendizado dele. Agora, se o aprendizado dele é passar por uma encarnação em que, por exemplo, há necessidade de, sei lá, uma alteração do corpo físico, uma ausência de um braço, uma doença pulmonar, uma doença cardíaca, então ele vai viver com aquilo ali já nascendo. Por exemplo, minha filha nasceu com autismo, outros nascem com síndrome de Dow, crianças que nascem com problema da válvula do coração. Então, e elas vão viver. Agora, vamos supor que exista a necessidade de só recompor o perespírito do espírito, vai recompor e vai ter um abortamento natural. Eu acho que eu vejo isso mais como uma necessidade natural do que uma aprovação. É claro que um abortamento natural, um acontecimento desse pelo pai e pela mãe, gera um certo grau de sofrimento, né? Mas isso também é em decorrência da vida, não é uma aprovação. Não, vai precisar da determinação deles mediante as adversidades. Então, eu detesto essa palavra prova. Vamos lá, vamos voltar aqui. Pergunta 356. Há crianças natimortas, natimorto é aquele que morre antes de nascer, que não foram destinadas à encarnação de um espírito? Sim, há as que jamais tiveram um espírito destinado a seus corpos. Nada deveria cumprir-se nelas, e somente pelos pais que essa criança nasce. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, existem... O poder do pensamento é impressionante. O que ele quis dizer com isso? Existem pessoas que vão reencarnar pela simples vontade de ter um filho de um pai e de uma mãe. Elas têm tanta vontade de ter um filho que só por sua vontade já é o suficiente de chegar um espírito a elas para que haja uma encarnação. Não necessariamente aquele espírito ali era aquele que queria reencarnar, mas pela vontade acontece uma conversa lá no plano espiritual e fala, ó, surgiu essa oportunidade aí. Vou até dizer um fato aqui. Ah, eu quero trocar de carro. Aí fui na concessionária. O cara está querendo me vender carro, me vender carro. Aí ele falou... Mas uma das coisas que eu falei assim, pô, eu não quero comprar. Eu não vou comprar agora porque só daqui a cinco meses eu não gosto de comprar carro assim. Aí o cara me ligou e falou, surgiu a oportunidade de ir de um carro aqui à pronta entrega. Aí você aceitou ou não. E aí, de repente, acontece isso do mesmo lado. Surgiu a oportunidade de uma reencarnação à pronta entrega. Vai, e aí vai a pessoa que está afim. Vamos lá. É claro que eu estou falando que está afim, mas esse processo é muito mais sério do que o exemplo que eu dei. Pergunta 356. Um ser dessa natureza pode chegar ao tempo normal de nascimento? Sim, algumas vezes. Mas então não vive. Ou seja, as pessoas atraem o espírito para perto ou formam o corpo físico, mas ali não vai não. Pergunta 356b. Toda criança que sobrevive tem, portanto, necessariamente um espírito encarnado em si que seria ela sem o espírito, não seria um ser humano. Então, a espiritualidade responde o seguinte, olha, há necessidade de ter um espírito sim ali. Entendeu? Então, o que acontece? O espírito, o espírito, ele, todo ser vivente, ser humano, todo ser vivente, há necessidade, deixa eu fazer a transição aqui, todo ser vivente há necessidade de algo, alguma energia, no caso do ser humano, qualquer animal, há uma energia que suporta aquela vida ali, certo? Qualquer ser animal. No caso do ser humano, ele tem a alma. A alma do espírito que estava anterior a ela. Então, existem bebês que sem o espírito estar conectado? Sim, é o que ele falou ali. Existem bebês que se formam dentro do ventre e não têm espírito porque é a vontade do pai e da mãe. E aí não chega a vingar. E existem, mas toda criança que nasce tem o espírito ali sim, tá? Então, vamos continuar aqui. Pergunta 357. Quais são, para o espírito, as consequências do aborto? Uma existência nula e a recomeçar. Então, o aborto, determinado por uma mãe, por um pai, ela faz com que a conexão perespiritual se desfaça. E nesse processo da conexão, desse laço fluídico, há uma interrupção nesse processo. Para o espírito, muitas vezes, vai ocorrer, se for um espírito que tem uma consciência boa, ele vai deixar para lá. Agora, se for um espírito que não é tão bombonzinho assim, ele pode ter aí um rancor. E esse rancor pode se reverter para quem realizou o aborto, certo? Para quem realizou, tanto de quem fez, quanto de quem sofreu o abortamento, né? Então, tanto para o médico, entre aspas, médico, parteira, curioso, quanto a grávida que realizou. Então, isso aí é um assunto sério, é um assunto muito complexo. Hoje, muitas pessoas são a favor disso, mas eu acho que quem é religioso não é a favor de interrupção da vida. A gente está estudando que a vida começa, para nós, ela começa na conexão do espermatozoide, né? Ao óvulo, e ela culmina no nascimento. E você interromper isso é interromper uma vida. Se você, o meu conselho é, você não quer abortar, você quer abortar, pense em não fazer a criança. Tenha responsabilidade, né? Eu sei que existem muitas consequências. Gente que fala frutos de estupros, frutos de violência. Então, assim, existem muita coisa. Eu não estou aqui para julgar ninguém. A gente, cada consequência, cada caso é um caso, né? E eu tenho meus pensamentos com relação a isso, mas, assim, a pessoa que faz, de maneira só de, por inconsequência, consequência, tirando os casos mais limítrofes, procura, não tem que passar pela circunstância, né? Agora, casos extremos, casos de judiciais, casos de alteração do feto, aí, realmente, ela está muito fora aqui da nossa capacidade de discernimento. Não julgarei essas pessoas. Mas, vamos pensar, galera. Você só por causa de uma relação, você que não se cuidou, aí é falta de responsabilidade, certo? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. 359. No caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? A preferência é sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Então, isso aqui é até na medicina, tá? Existem casos, antigamente tinha muito isso, que existia o parto natural e aquele parto de cócoras, que o bebê saía, mas a cabeça ficava. Eu já vi casos de ter que sacrificar a criança para salvar a mãe, certo? Então, até na medicina, a gente dá preferência à mãe do que à criança. A mãe pode ter outro filho. O espírito pode reencarnar novamente numa nova gravidez daquela mesma mãe. Mas a mãe não vivendo, aí, como é que aquela vida vai ter nova possibilidade, né? Então, vamos lá. Pergunta 360, para a gente finalizar. Pergunta 360. É racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Em tudo isso, vede a vontade de Deus e a sua obra. E não trateis levianamente as coisas que deveis respeitar, porque não respeitar as obras da criação, que às vezes são incompletas pela vontade do Criador. Isso pertence aos seus desígnios. Aqui ninguém é chamado a julgar. Então, vamos lá. Ele botou aqui, então, olha só. Por que não respeitar as obras da criação, né? Então, a gente tem que ter respeito pelo feto. A gravidez é uma coisa maravilhosa, é uma coisa divina. É importante respeitar, ter um ato de concepção, com amor, com carinho, dentro dos processos naturais. Esses atos que são feitos dentro de processos de festas, de promiscuidade, tudo gera consequência, né? Então, esses atos, eles geram consequências. E a vida é muito complexa para a gente poder ficar julgando. O fato é que a gente tem que respeitar o que é divino. E o nascimento, uma criança, nascer é algo divino. A gente tem que respeitar isso. A gente também tem que respeitar sobre as circunstâncias da vida que não permitem que uma vida venha a chegar a um momento do nascimento. Então, a gente não está para julgar determinados casos. Mas se a gente for pensar naturalmente que nós não tenhamos a irresponsabilidade de ter uma gravidez só por uma vida promíscua que tivemos, né? Porque... E depois querer abandonar isso, né? A gente tem que ter responsabilidade por todos os nossos atos. Nós temos que ter responsabilidade por tudo aquilo que a gente faz. Então, é muito importante que a gente pense nesse conhecimento que nós trouxemos aqui. É algo que faz pensar. Ah, mas e se... Provavelmente alguém que vai ver pode ter realizado um aborto. Não, também não estou aqui para julgar você, minha irmã. Meu irmão, nós estamos aqui para orientar você daqui para frente. Então, que a luz do nosso Senhor Jesus que os nossos orixás que os chefes e mentores de cada cabeça possam levar para Xangô tudo o que nós fazemos para que a gente possa... Eu acho que antes de Deus punir Ele julga nosso arrependimento muitas vezes. Então, com essa conscientização aqui que nós fazemos através desse estudo fazemos para que as pessoas comecem a tratar com mais clareza e seriedade esses processos da própria sexualidade para frente. É claro que existem, como eu falei, casos que são oriundos de fruto de crime. E nesse processo nós não estamos aqui para julgar ninguém. Existe a lei dos homens e existe a lei de Deus para isso. Então, fiquemos com muito axé. Muito axé a todos.